Quantos países integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP? Cinco, sete ou oito países? São oito países. Tome nota! A CPLP foi criada em julho de 1996, com o objetivo de integrar os países de língua portuguesa. É formada por oito países. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.